O arsãozinho é uma caixinha de argolão, acho nenhum Uau, que legal, nós dois velados aqui Que nem me conheceram o dia que eu nasci Que nem no banho, no baixo da etiqueta É sempre tudo igual, curiosa, xereta E gostoso, sem pressura, sem disfarce, sem fantasia Que nem seu pai, sua mãe, sua voz, sua tia Proibido pela censura, o decor e a moral Liberado e praticado pelo gosto geral Pelado todo mundo gosta, todo mundo quer Pelado todo mundo fica, todo mundo é Pelado, pelado, nunca manda o bolso Pelado, pelado, nunca manda o bolso Pelado, pelado, nunca manda o bolso 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 Pelado, nunca manda o bolso Inocente é você ter que ficar Descrito de cultura Tá aí não tem jeito quando a coisa fica dura Sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral A barriga pelada e a vergonha nacional Vai! Vem, 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 Pelado, pelado, nunca amou no poço Pelado, pelado, nunca amou no poço Nunca amou no poço Nunca amou no poço Nunca amou no poço Nunca amou no poço, nunca amou no poço Nos dias pelado, nunca amou no poço Tá bom?